Então gente, o que vai precisar para fazer o nosso quadrinho? Você vai precisar de uma folha de sulfite com o desenho que você quer fazer, papel cartão, caneta, régua, fita dupla face e tesoura. Esses são os materiais que você vai usar. Agora, as medidas são assim. Você vai medir conforme o tamanho da sua folha. Pode ser mais pequeno, maior, o tamanho que você quiser. Essa daqui é a folha de sulfite normal, A4. Você vai medir 2 cm a mais que o tamanho da folha, em cima e dos lados. E vai recortar, fazer o recorte certinho, que vai ser a base do nosso quadrinho. E para fazer as molduras em cima e embaixo, você vai recortar dois pedaços de 10 cm de largura, cada um. Os do lado é exatamente o tamanho da base. Olha, o mesmo tamanho da base. E o de cima e o de baixo é 2 cm a mais dos lados. Olha, 2 cm aqui e 2 cm aqui. E para fazer a dobradura certinha, você vai riscar com a régua. São 10 cm certinho aqui. E você vai pegar a caneta e vai riscar. De 2 em 2 cm. E vai fazer as retas certinho, igual eu fiz aqui. E depois, você vai riscar esse do meio e esse aqui do lado. Esse aqui é o que vai ficar aqui do lado. E você vai recortar esse aqui e esse aqui. Esse aqui vai sair fora. Vai ficar só essa piramidezinha aqui. E esse aqui também. Esse aqui você vai recortar fora. E esse aqui também. Vai ficar só esse, que é para fazer o encaixe depois. E tem mais uma coisa. Para fazer a dobradura, eu usei a régua. Eu encaixo a régua aqui. E vou dobrando assim, olha. Aperto a régua e dobro. E vou dobrando até fazer o quadradinho para a gente colar aqui em volta. Então, eu fiz um vídeo, só que eu não falei nada. Só fiz o quadradinho e vocês vão ver aí como é que eu fiz. Então, fiquem com o vídeo aí agora. Aperto a Rádio Aperto a Rádio Aperto a Rádio Bom gente, então esses são os meus quadrinhos decorativos do meu cantinho de maquiagem. Eu espero que vocês tenham aprendido junto comigo aí. Vocês viram como que é fácil e barato para fazer. Você encontra qualquer papelaria, esses materiais aqui. Imprime a imagem que você quiser. Você pode colocar a imagem que você quiser, decorar o seu quarto. Qualquer lugar da casa que você quiser. Espero que vocês tenham aprendido. Eu estou comigo aí. Espero que vocês possam na casa de vocês. Me mandem fotos para mim ver, tá bom? Vou ficar muito feliz de eu ter ensinado para você. Esses quadrinhos criam um charme, né gente? Fica tão lindo, nossa. Eu estou encantada. Eu vou ver toda vez que eu entro aqui no quarto, eu olho e fico babando. E o bom é que você pode mudar também depois. Porque como é papel, né? Você pode trocar a imagem. Você pode brincar também, né? Se você enjoar, pode colocar outra coisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei para mim aí, tá bom? Um beijo para todos vocês.